TECS WHEELER ESPECIAL elas foram muitas histórias mais emblemáticas da editora Bem, as duas histórias são bem legais, mas a principal é o encontro do TECS com Ozagro Mas antes de falar dele, vamos falar sobre um homem pacato Aqui a gente tem os roteiros do Roberto Reckione com os desenhos do Stefano Andreucci E vamos acompanhar a história, uma história pelo menos, de um homem que não é um pistoleiro solitário ele não está dentro das grandes matanças para bem ou para mal no Oeste Ele só quer viver a vida dele como um fazendeiro, como um cultivador de gado e vender o seu gado de um lado para o outro. Estou falando do Sam Wheeler, irmão do Tex Wheeler, que vive um pouco a sombra desse irmão super conhecido, esse justiceiro das pradarias, mas que só quer viver uma vida pacata, como o título indica. Às vezes até tem um certo ressentimento de ser esquecido pelas pessoas, todo mundo quer comparar. Ele também não tem aquela sede de sangue. O Tex, bem, não diria uma sede de sangue do Tex, mas uma sede de justiça. O Sam Wheeler é muito mais centrado. Ele é um personagem quase anacrônico para o tempo dele. Anacrônico no sentido que ele é uma pessoa que mora na fronteira, mora com vários perigos. A todo momento ele pode ser atacado por qualquer um, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa de paz. Ele não quer arranjar briga e não quer matar pessoas, mesmo que ele sofra um atentado por causa disso. E aí a gente vai acompanhar essa história. São 130 páginas que a gente vai ver o que vai acontecer com o Sam Wheeler no momento entre a morte do pai dos dois. E teve o encontro deles naquele Justiça em Corpus Christi. E o reencontro do Tex, do Tex Wheeler com um irmão, que vai ser trágico para o Sam Wheeler. Mas, bem, é uma história muito legal, é uma história que tem uma certa melancolia do personagem. Ele tenta retratar um tempo, ou ele tem um tom um pouco diferente do que a gente costuma acompanhar nas aventuras do Tex. Porque é justamente essa pisada no freio, essa não entrar em conflito que está em grande questão. Gostei bastante da história, gostei de conhecer o Sam Wheeler, mas gostei de como isso foi desenvolvido. E, bem, Mauro Bozzelli, desde o primeiro Tex Wheeler especial, ele fala que essa publicação tem que levar o nome especial às últimas consequências. O primeiro volume a gente teve uma história de horror bem divertida, que eram, na verdade, quatro histórias de horror que cada vez que intercalava a história mudava as cores. E isso, uma experimentação estética, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na Bonelli. Agora, a gente tem a história do irmão dele, e depois, em dezembro, ela sai sempre anual, sempre em dezembro, em dezembro de 2021, o encontro do Tex com o Zagor. Não é uma pena só as capas. Putz, essas duas capas não é culpa da Mythos, é culpa da Bonelli mesmo. Elas são bem feinhas. Mas, enfim, essa aqui é mais feia que a outra, então. Mas, em dezembro de 2021, então, a gente finalmente vai ter um encontro que é esperado pelos leitores, por todos os leitores que acompanham Bonelli, acompanham o Tex e o Zagor, nos últimos, bem, desde a criação do Zagor, nos anos 60. Elas são dois personagens que estão em períodos muito próximos. O Tex, lá na década de 60, 70, o Zagor, na década de 30, 40, que, de certa forma, poderiam se encontrar num ponto um pouco antes da Réa Civil. Talvez a gente não sabe o final, ou pelo menos eu não sei o final da história do Zagor, Mas, Tex Wheeler, a série Tex Wheeler, proporciona conhecer o Tex um pouco mais jovem. E, nesse um pouco mais jovem, a idade desses dois heróis do Velho Oeste, os dois heróis do século XIX, dos Estados Unidos, eles podem se encontrar. E foi uma história muito legal. Bem, quem pegou foi o Mauro Bozzelli, ele não ia deixar para mais ninguém, com os desenhos do Alessandro Pitinelli. E aqui tem referências a outras histórias do próprio Zagor, que vão dar o background, né, de quem são os indígenas, que vão estar, os povos originários, que vão aparecer aqui, principalmente, a gente tem os Comanches. E a história vai gerar sempre naquele conflito entre os colonizadores brancos, invasores, que começam a avançar cada vez mais no território, expulsando esses povos que já moram nesses territórios, seja, em todos, em todo o Oeste dos Estados Unidos. Eles também viviam na costa, né, mas eles foram mortos na costa, foram sendo expulsos cada vez mais para o Oeste, e foram sendo criadas reservas. Bem, esse período que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando com o Tex Wheeler, ou com o próprio Zagor, os Estados Unidos, durante todo o século XIX, ele vai passar por várias guerras indígenas. Guerras dos povos, desses povos originários, que estavam espalhados pelo território estadunidense, que vão sendo jogados de um lado para o outro nessas reservas. Reservas que protegem e reservas que, de repente, elas são abandonadas, não são mais reservas e os povos são massacrados. A gente acompanha alguns massacres aqui, inclusive proporcionados por homens da lei, Texas Rangers, que estão nesse território texano. E, bem, nessa zona de conflito, que a gente vai ver o encontro entre esses dois personagens. E não poderia ser mais interessante esse contexto histórico que o Mauro Bozzelli quis trabalhar. Tanto o Tex quanto o Zagor, eles têm uma ligação muito próxima com esses povos originários. O Tex vai ter mais para frente, que a gente sabe. O Zagor, ele tem, desde o início, ele é o espírito da machadinha, né? Ele é o grande protetor dessas populações, principalmente mais para o sul dos Estados Unidos, mas no norte, mais para o norte dos Estados Unidos, mas no sul também, onde a gente vai acompanhar essas histórias. E, bem, o encontro, ele demora um pouco para acontecer. Acho que a primeira metade vai amaciando, contando algumas referências importantes para a gente se ligar a esses personagens, seja para o leitor de Zagor, que não conhece o Tex Wheeler, pelo menos o Tex quando jovem, e seja para o leitor de Tex que não lê o Zagor, ou faz muito tempo que não lê. E a gente tem o encontro desses dois grandes personagens, que vai acontecer até de uma forma metafórica. Eu acho que essa revista, ela é importante, ela é interessante, não só por juntar esses dois heróis, esses dois principais protagonistas da editora Ponelli, mas para juntar também várias eminiscências. A gente tem o encontro, essa é a sequência de porrada dos dois personagens, fazendo aquela regra da Marvel, onde todos os heróis têm que se bater antes de fazer a aliança. Mas o encontro desses dois personagens, ele não significa apenas o encontro de dois heróis do Belio Oeste, ele significa também o encontro de dois períodos diferentes, da essência de criação de dois personagens, que um é da década de 40, outro é da década de 60, e isso está impregnado neles. Outra coisa que está impregnada neles, dá para perceber aqui, é a própria, o espírito dos seus criadores. O Jean-Louis de Bonelli, criador do Tex, e o próprio Sérgio Bonelli, criador do Zagor, que se chamava de Guido Nolita só para não ter essa ligação com o pai, para ser reconhecido por si só. E é interessante como Tex e Zagor têm características completamente diferentes, mas eles se aproximam. E nesse conflito entre os dois personagens, a gente vê o reencontro, talvez, e aí eu estou sendo muito romântico ou dramático, o reencontro de pai e filho nas páginas desses quadrinhos. Puts, achei muito bom, era um encontro super esperado, que as obras sempre são interessantes, podem ser bons ou ruins, mas eles sempre chamam atenção. E esse daqui tem toda essa carga não só temática, não só dos personagens e dos 60 anos que eles têm, 75, Tex, mas desse encontro de gerações, desse encontro entre pai e filho. Bem, enfim, esse foi Tex Wheeler, a edição número 3, que trouxe o Encontro de Heróis, e o Tex Wheeler, a edição número 2, que trouxe o Homem Pacato. Ambas histórias muito interessantes nesse desenvolvimento do personagem. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o shopper do Press Facebook, me sigam no Instagram, na arroba o Pressugado, onde falo sobre filmes e séries, tem o Fortaleza Quântica, que eu e o Rafael do Multiverso 38 a gente corta sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, tem várias recomendações, estou procurando o Spotify ou qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. As revistas da Mythos você encontra na Amazon, então se comprar pelo link vai me ajudar bastante, eu trazer sempre coisas novas. E é isso. Eu queria que vocês comentassem, se vocês leram essas histórias, o que vocês acharam delas, o que vocês estavam esperando, seja do Encontro com o Zagor, seja da história do Sam Miller. Eu vou ficando por aqui então, até mais e bons quadrinhos.